Infelizmente, nessa madrugada, faleceu uma querida amiga nossa, a Glória Maria. Glória Maria sempre foi aquela coisa da idade, que era uma incógnita, mas imagina-se que ela tenha entre 73 e 74 anos. A Glória foi, sem dúvida, uma das maiores jornalistas que o Brasil já teve. A causa da morte ainda não foi divulgada, o que se sabe é que, no final de 2019, a Glória havia passado por uma cirurgia para retirada de um tumor maligno no cérebro. Isso todo mundo ficou sabendo, né? E ela seguiu o tratamento até o final de 2021, com imunoterapia, enfim, para impedir que esse tumor voltasse. E essa brilhante repórter, apresentadora, também havia enfrentado complicações causadas por sequelas da Covid, no início de 2022. Quando precisou ser internada também, todo mundo se lembra disso, para colocar um dreno no pulmão. Enfim, na Rede Globo ela está desde a década de 70, se não me engano. E a Glória Maria percorreu o Brasil de ponta a ponta, visitou mais de 150 países, entrevistou as maiores celebridades, autoridades no mundo, enfim. Carioca, como eu, e foi a primeira repórter a entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional de 1998, se não me engano. Até 2007 ela apresentou o Fantástico. Desde 2010, se não me engano, integrava também a equipe do Globo Repórter. Então nós aqui, todos da produção, eu inclusive, a direção do programa, a nossa emissora, todos nós, aqui deixamos os nossos sinceros sentimentos aos amigos, aos familiares, e em especial, que eu estava conversando agora há pouco com a Ju, suas filhas, a Laura, de 14 anos, e a Maria, de 15 anos. Bom, the show must go on, né? Então, como se fala, vamos continuar.